Salve, salve, galerinha! Bom dia! Estamos aqui hoje, deixa eu mostrar aqui o convidado em luz que hoje pegou aqui atravessando a pista, ó! Ó, a preguicinha! Ó, vou mostrar pra você onde ela tá atravessando aqui, ó! Ela tá atravessando a pista, um dia desse aqui morreu uma dessa aqui! Ó, a preguiça atravessando na rua! Veja, tá indo embora, ó! Show de bola! Preservação, ó! E, amigo, o que você acha aí? Ah, lindo, rapaz! Estamos ajudando a preguiça a se salvar, né? Estamos aqui nessa estrada aqui de Cova de Onça, correndo risco, mas ainda bem que chegou uma amiga aqui, o anjo da guarda dela e vai salvar ela! Cara, aqui já morreu já, pessoal! Preguiça assim, porque ela atravessa aqui a rua aqui, porque ela vem dessa parte aqui, dessa mata aqui, atravessar pro outro lado! Aí tem aqui, os carros passam aqui na rua e a gente tá aqui, eu vou botar ela, eu vou adiantar o processo dela! Eu vou pôr ela... Vai, vai com Deus, meu amigo! Obrigado! Vou botar ela aqui! Oxa, rapaz! Show de bola aí, ó! Ela aqui, ó! Vou botar ela na mata agora aqui, ó! No pé de embaúma! Pra ela... Vamos, neguinha! Vai pra lá! Calma! Não precisa pegar não, que eu botar você lá! Olha lá, eu vou soltar ela aqui, ó! Tá atravessando a rua! Show de bola! Deixa eu passar ela aqui! Uhul! É isso aí, galera! Preguiça aqui! Deixa eu botar ela aqui no pé de pau pra ela subir! Calma, minha filha! Suba! Tá? Olha o botão dela, deixa eu botar ela no pé de pau aqui, ó! Pegou já, ó! Lá vai ela! Deixa eu filmar ela aqui, hein! Olha ela aí, ó! Indo embora! Preguiça hoje aqui em Cova de Onça Loja Pé da Serra Preservação Pessoal, o lindo é isso aqui, ó! Você tem isso aqui, ó! Tá vendo? Show de bola! Que privilégio você tá aqui na rua passando Pra preguiça atravessando a rua! Sabe qual é o nome disso? É preservação! Preservar! Preservou, meu amigo! Vai aí, ó! Deixa ela subir, ó! Deixa eu ir embora, nega! E é um macho! É uma preguiça macho essa! Show de bola! Uh! Olha ela aí subindo! E é ligeira! Preguiça é ligeira! É devagar no chão! Mas na árvore, ó! É onde ela já vai! Uh! É isso aí! Vamos se inscrever no canal! Pra que o pé da serra venha! Isso aqui tem que ver se trabalha com esse projeto! Cada vez mais, ó! É... Preservação e mostrar o meio ambiente aí, ó! Olha aí, ó! Show de bola! Ah, vai ela! Diga o que é que ela veio comer aqui! Deixa eu mostrar essa árvore aqui que tá ao lado aqui! Isso aqui é em baúba, ó! Olha pra onde ela vai! Ela vai pra em baúba! Ela veio comer em baúba, de um lado a outro! Aqui, ela atravessa! Ó! Deixa eu mostrar ela aí! Ah, vai ela! Show de bola! Vamos ajudar a compartilhar esse vídeo, divulgar esse canal! E aqui é cova de onça, preservação! Olha aí, ó! Show de bola! Tá indo ela, viu? Ela vai aqui pra em baúba, que eu falei a você, ó! Aqui, ó! A em baúba aqui, ó! Show de bola, pessoal! Show de bola mesmo! Vai passar pra em baúba aqui, ó! Ó! O galinho já pegou no galinho! Tá com fome, a bichinha! É isso aí! Pé da serra hoje! Ajudando a preguiça a atravessar a rua! O bicho preguiça! Olha lá! Ela vai comer em baúba! Tá com fome, a bichinha! Show de bola, lá! É isso aí, galerinha! Show, show de bola! Ó! Lá vai ela! Pegou! Olha o galinho pegando no galinho da em baúba, lá! Ó! Passou pro pé de baúba! Olha lá, pô, comendo! Ele pegou em baúba, já tá comendo! Ah! Show de bola! Olha lá, tá comendo! Preguiça salva na natureza! Longe dos carros passando aqui na rua! Uma dessa uma vez já foi atropelada aqui já, pessoal! Então, é cuidado máximo! Quando a gente vê, é liberar, salvar as bichinhas! Valeu! É isso aí! Vou tá parando o vídeo aqui pra não ficar muito longo! Vai te inscrevendo no canal! Vai dando um gostei! E vai divulgando no canal! Loja Pé da Serra! Valeu!